Olá, meus amores, sejam bem-vindos no canal Aprender com a Tereza. Estou a mostrar a minha carapinha hoje. Nasci, botei do campo, estou aqui na cidade. Já vou aproveitar a lavar, entrar no salão. Lavar bem a minha carapinha. Bem mesmo, enxacoar e parar a sujidade do campo. E... Trançar. Porque a próxima semana, é semana de luta, botar o campo e ir semear mandioca. Então, me acompanho até o salão. Olá, o salão. Para caminhar. Eu vou ao salão. A minha carapinha. Eu vou sair fora. Vai ser caminho do salão. Me acompanho. Olá, pessoal. Já cheguei, já estou no salão. Está aqui o moço que trata meu cabelo. Esse moço lá é muito bom no cabelo. Já estou aqui. Com esse meu olho de coco. Fabrico em casa, tradicionalmente. Então... Minha carapinha, minha carapinha. Muita coisa que me dava. Ah, não olharam. Eu vou... Vou mostrar como é que fica o cabelo. Ele trata muito bem. Esse cabelo está muito mal, porque estava no campo. Mas agora voltei, estou no salão. Estou aqui. É muito preguiçoso esse moço, mas veja o cabelo. Vamos a mostrar como ele lava. Podemos lavar o cabelo? Já. Tem um sítio cartário aqui para nos amostrar. Quero lavar meu cabelo. Com esse menininho aqui. Esse é muito... Esse gajo aí. Para lavar o cabelo, mulher. É muito bem mesmo. Ai, ai, amor. Ai, estou... Ai, que anima a fazer isso aqui. Toalha. Ai, já. Eu me doi muito pentear. Por isso eu não pentei. Primeiro eu tenho que molhar. E depois... Minha carapinha. Ai, pode ir aí. E não vai. Péu, limão, sono hidratare. É frio. É, sabe? Você era quentinha agora. Agora sim, agora limão. Isso é muito diferente. Péu, desculpa. O que tem aí? Eu tenho fãs. Ele ainda está promovendo o livro em Roma. Ele vai fazer uma entrevista por retina na terça. Terça. Eu sei que é muito insílio, mas vou conseguir voltar o meu entanto. Terça, terça, terça. É só telefonar. Acho que ele tem que falar. É só telefonar. O nosso tem muito jeito. Até apetece a pessoa estar aqui e apanhar a soneca. Anima-te. Ele é um profissional para tratamento de cabelo, cabalho. Então, vocês estão a ver. E você está pensando em que ele não vai voltar. E o que aconteceu com você? Eu tenho um esposo que conheço o olhar. Passamos por poucas ruas do Dery. Se ele e minha esposa adoram ele, minhas filhas adoram ele, sabe? Os animais gostam do Dery. E quando ele voltar, você vai levar de volta, tá? Não sei como é o plano. Esse cabelo quebrava sempre. Mas eu ouvi uma dica de que teve escolher uma pessoa de boa mão que lava, lava bem. Esse meu cabelo recuperou com esse moço. Ele lava bem. Não deixa o cabelo rosa. Ele trata bem mesmo. Essa coisa de trocar salão, não sei o que, que às vezes há pessoas que não têm jeito. Então, eu fiz de... Eu fiz de... Primeira vez laver aqui. Fui ver o meu cabelo estava diferente, estava bonito. É pena que o chuveiro está lá na Machado, mas quando volto, eu corro para trás do Yuri. O moço é o Yuri. Está aqui a me lavar. Meu cabelo fica bonito. Ele sabe bem lavar, esticar bem mesmo. Vocês vão acompanhar o como ele faz. Então, por aí, eu preciso... Terem um cidio só para lavar o cabelo. Vamos ver o que está com o chão aqui, assim. Mais mal dentro da cidade, venho atrás do Yuri para tratar, para organizar o meu cabelo. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Não percebi? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Esse é tratamento. Esse é de campo. Chama-se Pua. Ah, é muito bom. Eu também tenho. Ah. Então... Mas sempre venho dentro lá, até no fundo. Ele, para a casa, é muito bom para essas coisas, assim como estão a ver. É um moço que atende bem as pessoas, um zanga, um pouco de esforço, cheio de talento. Que tal. Tô no salão dele. Tá bom. Tô no salão dele. Fazer o meu cabelo, carne. Original. Minha grapinha. Mas aí, essa grapinha aqui, com a miura, fica nice, 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 nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 . Tchau. Tchau. Agora nós já desorganizados, já não tinha energia, mas voltamos para mostrar. A CIDADE NO BRASIL 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 É show. Tá. Aranji já fica lenta. Vai, vai. Vai prender o cabelo. Vai prender o cabelo. Vai prender o cabelo. Cabelo. Cura. A filha africana já está aí. Vocês podem pensar que é a folha, talvez, como estamos. Nós temos as mínimas condições, temos aqui o nosso salão, esse jovem aqui, um africano esse aqui. Ele trata de todas as maneiras que você pedir, ele não tem preguiça. Gostaram do vídeo então? Beijinho meus amores.